Música Foi sentido na pele a dificuldade para conseguir profissionais de trabalho doméstico que a Arlene tomou a decisão de entrar nesse mercado. Há oito anos, ela trouxe para o Piauí uma franquia de serviços de limpeza em residências e empresas. Em 2015, quando eu já era casada, decidi ser mãe e como eu trabalhava, eu era executiva de empresa do ramo de logística, viajava bastante, eu resolvi empreender. E nessa busca por um empreendimento, eu decidi buscar opções de franquias, que são modelos de negócios já testados e aprovados, que tem uma chance de dar certo muito maior. E aí eu encontrei a Maria Brasileira, que na época era uma dor que eu tinha como dona de casa, a contratação do serviço doméstico, né? A dificuldade de encontrar profissionais, às vezes a dúvida em relação à confiabilidade, porque você acaba pedindo indicação, né? Então, eu vi que essa dor que eu tinha como dona de casa, como potencial cliente, e não tinha uma empresa aqui na região que fornecesse esse tipo de serviço, eu entendi que seria uma oportunidade de negócio. O empreendimento chegou como uma inovação no Piauí. A franquia Maria Brasileira surgiu em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. A empresa é lida de mercado em franquias de limpeza residencial, comercial e outros serviços em geral. Uma das inovações é que o sistema de vendas e agendamento é totalmente online. Desde 2018, a gente oferece ao cliente a oportunidade do comércio eletrônico, ou seja, dele fazer a compra pelo site, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Porque às vezes parece engraçado, mas às vezes você precisa do serviço, mas você está num ritmo de vida tão corrido que no horário comercial você não consegue entrar em contato com a unidade para agendar. A franquia da Arlene deu tão certo que hoje ela tem uma média de 100 a 120 clientes por mês. A gente vinha fazendo pesquisas no mercado a respeito de opções de rede de franquias e aí conheci a Maria Brasileira, que na época era até uma proposta nova. A rede, como tudo, ela tem cerca de 11 anos de atuação. Mas eu gostei do modelo de negócio, da proposta. Vi que era um negócio com muito potencial para futuro até, e a gente vem confirmando isso, que o negócio vem se expandindo, tanto aqui localmente como a nível nacional. Ao se tornar franqueada, a Arlene tem certeza que fez a escolha certa, principalmente pela facilidade oferecida pelo sistema da Maria Brasileira. Olha, a vantagem de ser franqueada, a principal delas é você estar num modelo de negócio que já foi testado e aprovado, que você já tem padrões de atendimento, você já tem manuais para as mais diversas situações cotidianas do negócio. Você tem acesso também às boas práticas da rede, são quase 500 unidades franqueadas espalhadas pelo Brasil. Ou seja, tudo que é praticado e que dá certo, em qualquer cantinho do Brasil, a gente tem acesso a essa informação e a gente pode replicar as boas práticas. Ou seja, você não fica dependendo de você, como empresário, ter que criar tudo. Já existem várias situações que já foram criadas e que já dão certo, você só precisa replicar. A questão do suporte, porque aí a gente tem todo um corpo jurídico, um corpo de marketing, um corpo especializado em vendas e atendimento ao cliente, que dá suporte ao franqueado. Então, tira as nossas dúvidas, fazem as consultorias para que a gente possa aplicar nas nossas unidades, nas nossas respectivas unidades. Então, assim, é um suporte muito grande que se você fosse construir tudo isso sozinho, o custo até seria muito alto. Para ela, o próximo passo é chegar a outras cidades do Piauí com essa inovação. A gente tem a intenção de expandir para cidades importantes aqui no Piauí, como Parnaíba, Floriano, Picos, num curto espaço de tempo a gente tem essa intenção. Deu tão certo que no Nordeste, a gente tem nove estados do Nordeste, inclusive estados e capitais muito representativas em relação a PIB, em relação a potencial turístico. E a unidade Terezina, desde o meio do ano passado para cá, vem sendo a maior unidade do Nordeste em volume de negociação, em volume de operações, exatamente. Então, é um dado importante. E uma das maiores do Brasil. Eu ainda quero chegar a ser a maior do Brasil, com certeza. Então, mostra que o nosso estado tem potencial, que a gente tem potencial para negócios também. E por isso a gente deseja expandir para que a gente possa ser ainda mais representativa a nível de Brasil.